Eu sei que você que sonha em ser policial rodoviária federal está doido para saber, professor Fábio, quando é que vai acontecer esse próximo concurso público da Polícia Rodoviária Federal? Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou te trazer informações de tudo o que está acontecendo dentro da PRF, do que realmente está rolando para você tirar suas próprias conclusões sobre a realização de um novo concurso público para você realizar teu sonho de ser policial rodoviária federal. Para quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva e eu tenho uma grande missão que é mudar vidas de pessoas através de concursos públicos. Eu só sou policial, pessoal, porque no passado alguém me ajudou e eu sei que você, muitas das vezes, precisa de ajuda para realizar esse grande sonho de fazer parte da carreira policial. Precisa até de informações para você manter o foco, manter ali a constância, a disciplina, né? Então, é por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos, esses conteúdos aqui para ajudar você, tá bom? Então, não deixa de curtir, comentar, ativa a notificação aqui do canal, qualquer novo vídeo que eu trouxer aqui, você já vai ser notificado, então fica aqui com a gente, tá bom? E comenta, tá? Muitos dos vídeos que eu gravo aqui no canal é de comentários que vocês colocam aqui. Olha só, gente, está rodando dentro da Polícia Federal a reestruturação de toda a categoria de policial rodoviária federal. Essa reestruturação, ela já está com os trâmites dentro da Câmara dos Deputados, tivemos, inclusive, uma grande vitória que é a aprovação na Comissão de Segurança, já de novos cargos dentro da Polícia Rodoviária Federal, novas atribuições para a PRF. Então, assim, para para pensar, gente, a quantidade de veículos que aumentaram nos últimos 20 anos no nosso país, quantidade de novas rodovias federais. Então, assim, tudo aumentou muito, tá? E a PRF não teve um aumento proporcional de cargos. Então, essa reestruturação está envolvendo muito isso, tá? Como teve um aumento de rodovias para a PRF patrulhar, não teve um aumento de policiais rodoviários federais. Hoje, a PRF tem em torno de 13 mil PRFs para todo o Brasil. Então, 13 mil é muito pouco para o tamanho do nosso país. Então, realmente, a PRF precisa de novos cargos de policiais rodoviários federais e, nessa reestruturação, está previsto pelo menos 5 mil novos carros. A PRF, tá? Ela também, nessa reestruturação, ela está com novas atribuições, tá? Ela está saindo um pouco dessa parte de trânsito, ficar muito preocupada ali com o veículo e tal, e ela está indo mais para a parte de combate ao crime, aos crimes que acontecem nas rodovias. Não sei se vocês têm percebido, cada vez mais a PRF está batendo recordes e mais recordes de apreensões de drogas, de armas nas rodovias. Então, está acontecendo essa reestruturação, está trazendo a PRF mais para essa parte também de combate ao crime, deixando um pouco de lado essa parte de legislação de trânsito, tá? E também, abrir para a PRF a possibilidade de ela atuar fora das rodovias federais, né? Teve uma operação no Rio de Janeiro agora que a PRF foi muito atacada, pois ela entrou numa favela junto com o BOP e tal, com a CORE do Rio de Janeiro, e ela foi muito atacada porque ali ela não estava dentro de uma rodovia federal e tal, mas ela estava numa investigação de roubo de cargas, né? De roubo de caminhões, tudinho, que aconteceram nas rodovias federais. Então, essa reestruturação está procurando ali também corrigir, corrigir esse tipo de situação para que o PRF possa sim entrar na cidade e tal, fazer operações e executar ali a sua atividade policial. O último concurso da Polícia Rodoviária Federal aconteceu agora em 2021, tá? Então, tivemos aí o último concurso em 2021. Só que eu quero que você tire suas próprias conclusões com o que eu vou te informar aqui agora. Eu vou trazer aqui para você os anos dos últimos concursos da Polícia Rodoviária Federal. Tivemos concurso público em 2008 e já no ano seguinte, em 2009, tivemos concurso. Depois tivemos em 2013, 2018 e 2021. Pegando ali, 2018, 2021, em média, hoje, a PRF pretende fazer um concurso público a cada, entre dois a cada três anos. Com essa reestruturação dos novos cargos dentro da PRF, vai acontecer um novo concurso assim que a reestruturação for aprovada. Então, sendo aprovada a reestruturação, já vai ser estartado aí um novo concurso público. O que, pelas informações que eu tenho, vai acontecer no início de 2024. Até porque, desde 2018 para cá, a PRF está fazendo concurso público junto com a Polícia Federal. Esses editais praticamente estão saindo juntos, tá? E estão as provas acontecendo também iguais, tanto da PF quanto da PRF, tudo saindo tudo junto ali. Então, se tem, na grande formação da Polícia Federal, ter o seu próximo edital, onde a PF também está sendo registrada em janeiro de 2024, a PRF também vai ter o seu edital em janeiro de 2024. Então, assim, é uma grande, grande informação que eu trago para vocês, até porque, se essa reestruturação vai ser aprovada, gente, não tem como essa reestruturação não ser aprovada. Essa reestruturação da PRF saindo, está vindo aí um concurso público grandioso, se duvidar, um dos maiores da história da PRF. Olha só, gente, muitos de vocês enviam informações para mim sobre requisitos, qual a idade máxima, tem que ter curso superior, tecnólogo e tal, um monte de informações, vocês precisam, né, vocês me mandam perguntas e tal. Bora fazer o seguinte, eu preparei um e-book para vocês, tá? Que, nesse e-book, eu trouxe tudo, tudo o que vocês me perguntam, tá? O link para baixar esse e-book está logo aqui na descrição ou no primeiro comentário, tá? Então, você vai na descrição do vídeo aqui ou no primeiro comentário, vai lá, clica, faz um cadastrozinho, que você já vai baixar o e-book lá no teu e-mail que eu vou enviar, tá bom? Depois, eu queria que você voltasse aqui nesse vídeo, comenta alguma dúvida, fala o que você achou do e-book, isso aqui é uma comunidade aqui voltada para quem pretende realmente ser policial, rodoviário federal, e assim, como eu disse no começo do vídeo, eu só sou policial porque alguém me ajudou e eu quero te ajudar, tá bom? Então, é por isso que é importante também você se inscrever aqui no canal, você curtir, você compartilhar, você ativar as notificações aqui desse vídeo. Se você quiser me encontrar lá no meu Instagram, eu estou lá, no arroba Delta Fabio Silva, à disposição de você, para que você realize teu sonho de ser policial. Meu muito obrigado e vamos juntos, porque você vai ser PRF!